História de vida e paz pro seu coração Eu queria Arte-se, varia e traz emoção Vim de história de vida e paz pro seu coração Cuidados nos estilos e nas amizades É prioridade pra esse lugar Oh, eu queria Juntos vamos caminhar Juntos vamos caminhar Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia um feijão Desde a última vez que eu acabei fazendo a sopinha Mas me deu uma vontade de fazer um feijão carioquinha Hum, com linguiça Bacon Olha que delícia, a linguiçinha é fresca Eu cozinhei ela antes de colocar no feijão Agora aqui, ó Essa aqui já é linguiça seca Essa aqui já é aquela linguiça seca Deliciosa também, né? E o nosso bacon que não pode faltar Tô deixando engrossar um pouquinho aqui o nosso feijão Já fritei aqui uns chiquinitos de frango com queijo E aqui temos o nosso arrozinho, ó Com açafrão Olha que delícia de jantinha, né? Hum, eu acho que vou degustar Um pratão desse feijão saboroso, ó Olha o bacon aqui, ó Nosso bacon Ai, que delícia, gente! Eu deixei ele de molho Uma meia hora Fui lavei ele umas duas vezes Coloquei uma água filtrada Enquanto isso, fui descongelando a linguiça, o bacon, né? Já fervi a nossa água Já coloquei ele dentro por uns 40 minutos, ó Ele ainda tá engrossando aqui, ó Mas olha que delícia Nossa, já vou sentar E já vou degustar o nosso feijãozinho, ó Com linguiça fresca, bacon Que delícia, pessoal! Dá até água na boca, né? Ainda mais quando você tá com vontade de comer a tua comida O teu feijãozinho temperado do teu jeito Com a tua misturinha ali, sequinha já E o arrozinho, que não pode faltar também Fresquinho, ó Um arrozinho com açafrão Nossa, muito bom, pessoal! Então é isso aí, ó Que delícia de comidinha, né? Hum! Sai água da minha boca Já vai lá pro canal Eu Virinha no YouTube Na fanpage e no Instagram Eu Virinha na Cozinha Tchau, pessoal! Um beijo! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Tchau!